Queria que ela atingisse o clímax e puxei-a bem perto e penetrei a fundo, forte. Eu também estava perto e ela sabia-o, quando sussurrou, acabamos os dois. A frase empurrou-me e o que aconteceu de seguida foi quase indescritível. Senti-a estremecer à minha volta, as suas pernas a tremer enquanto os gemidos altos se misturavam com uma respiração errática. Eu explodia com ela, ambos em êxtase por longos e maravilhosos segundos. Estavam num sonho e ela adormente enquanto a deixei deitar-se no meu peito e adormecemos os dois. Olá pessoas! Lembram-se quando saíram os livros das 50 sombras de Grey? O fenómeno, a loucura que foi! Graças a esses livros muitas mulheres se soltaram um bocadinho, começaram a estar um bocadinho mais abertas a algumas coisas, a querer experimentar cenas novas ou simplesmente a soltar aquele lado mais wild. E pronto, então foi um fenómeno que durou um bocadinho, depois até saíram livros, mais livros assim, desse género. Os filmes de 50 sombras de Grey são fracos. Para quem leu os livros, os filmes são fracos. Eu não desgostei dos filmes porque eu já li os livros há imenso tempo. Portanto, eu já não me lembro, já não fui com aquela coisa de um livro fresco na minha cabeça para ficar a comparar e a pôr defeitos. Graças a Deus! E as minhas expectativas também estavam muito baixas, por isso não achei que o filme fosse assim tão mal. Mas que podiam ter feito melhor? Podiam. Eu sei que há um filme xxx, uma paródia, às 50 sombras de Grey. Mas o filme é uma bosta, mas uma senhora bosta, é horrível. Eu acho que se a indústria pornográfica tivesse resolvido investir ali um bom dinheiro, como fizeram com o Pirates, e terem feito mesmo um filme digno do livro, tinha saído um filme do caraças. Era, pá, tinha toda a história, aquele romance obsessivo de cenas entre eles, né? E depois, visto que eu não fui um porno, não é? As cenas também seriam explícidas, não é? Como no livro, como foi na nossa cabeça, como... Porquê que a indústria porno não pegou por aí? Porque ia ser um porno para mulheres. E não é isso que vende, não é? Porno para mulheres, infelizmente, é uma coisa muito escassa. As mulheres agora já começam a ver mais porno, porque também não têm muito mais. Ou é porno ou é nada, basicamente. Querem sexo, obviamente, mas o sexo menino já é mais emocional. Portanto, já quer ver ali qualquer coisa por trás. E não só o canalizador ou o entregador de pizza a tocar a porta e ele lá e eu vim limpar o seu cano. Ha! Pronto, já estão a fazer sexo na bancada da cozinha. Porno não é mesmo feita para homens. É porque os homens lá estão, precisam só daquele estímulo visual de verem ali aquilo acontecer. E já está na minha convite de background dance, né? Tipo, não só o... As mulheres, basicamente, não têm nada para se estimular sexualmente. Se forem ver bem, os homens têm porno. O que é que as mulheres têm? As mulheres têm filmes da Disney e romances de Hollywood. Portanto, enquanto os homens andam a ver sexo, nós andamos a cenhar com o príncipe encantado. E eu acho que por isso as mulheres acabam por ser um bocadinho mais frustradas sexualmente. Porque não têm como se estimular. E isto vai tudo, entre aspas, porque pronto, a mulher se quiser se estimula-se. Mas não tem, tipo, nenhum recurso a que possa recorrer se quiser. Quer dizer, têm, mas não é virado para ela. É virado para os homens. Estão-me a fazer entender. Mas agora, graças a Deus, nosso CEO, vejo que está bem na moda os contos eróticos. Vejo cada vez mais. E mesmo as revistas agora já falam disso e falam de uns quantos sites. Mas está super na moda e eu acho que isso é fantástico. E a maior parte deles acho que até são escritos por homens. O que é bom, porque é uma perspectiva diferente das coisas. Eu sigo dois Instagrams virados para aí. Eu vou deixar o link na descrição. Aliás, o texto que eu li no início é de uma dessas páginas. Eu vou deixar o link na descrição. Espreitem, porque vale a pena e depois deem o vosso feedback. O que é que te levou a começar a escrever? Não foi por nada, não foi por nenhum motivo especial. Foi simplesmente por desafios ou por estudo. Obviamente que o público, o maior sexo que segue esse tipo de conteúdo é o feminino. E tem um ótimo feedback. E eles até concordam comigo no que diz respeito às mulheres estarem mais frustradas. Acabam por usar aquilo como um escape. Uma maneira de se estimularem, de se excitarem, de terem uma coisa para elas. E os contos são ótimos porque não cansa. Para já são pequenos, mas se forem bem escritos, têm o tamanho ideal para uma pessoa já ficar quente. Vá. Para ficar ali com umas ideias. Escrevem textos baseados em algumas histórias deles, mais um bocadinho fantasiadas. Fantasias que tenham. Ou então simplesmente fruto da imaginação. Os contos eróticos não são uma coisa de agora. Só que agora é que está a ver, se calhar mais em português, está a ver mais destaque. Se calhar também por causa do Afonso, Noite do Ar, que hoje estou para comprar esse livro. Mas ainda não comprei, faço anos, dia 20, quem quiser vai aparecer. E esse tipo de coisas, esse tipo de escrita, tão explícita, é uma coisa tão pouco vista que quando sai um livro do género, fica tudo maluco. Se sair um filme porno, é só mais um. Tudo bem que os homens também não andam aí a comentar uns coisas. E aí é puto, já viste o filme porno que saiu sobre não sei o quê? Não. Já, mas as mulheres comentam. As mulheres passam a palavra uma à outra. E daí o fenômeno dessas coisas simples, porque são coisas simples, acaba por ser tão grande, porque as mulheres falam, não é? Eu também fiquei com esse bichinho, tentar escrever um conto erótico. Escrevi um, só que pronto, não é? Uma pessoa quando começa é tudo muito solto, não vou lá começar a jogar assim com... É muito difícil escrever um conto erótico. Para quem tem jeito para escrita, se calhar não é assim tão difícil. Mas é muito difícil encontrar palavras para descrever aquela cena de maneira que seja intensa. Isso também, se calhar, é um conselho para as mulheres que queiram experimentar. Escrever um conto erótico. É um exercício, vai. TPC, meninas. Nem que vocês peguem na última relação que tiveram, na última relação sexual que tiveram, e tentem passar isso para o papel. É bom, é difícil. Até porque os nomes técnicos das coisas são horríveis. Vagina. Vagina é um nome péssimo. Tens que arranjar maneira de dizer, mas que fica de uma maneira apelativa, não é? Claro que se vais descrever. Ele introduziu o pênis na vagina. Já tive anos conversas com amigos meus sobre isso, porque não há um nome bonito para dizer vagina. Mas já, era uma coisa, é uma coisa bastante interessante. Tentem escrever um conto. Não precisam mostrar a ninguém, fica para vocês. Acaba por ser bom e acaba por ser excitante. Porque à medida que estás a escrever, estás a pensar, ok, aconteceu isto, como é que eu vou pôr isto de palavras? Como é que eu estava? Eu estava assim? Eu estava assado? Eu não sei o quê? Eu não sei o que mais? E comeces a pensar na cena e pronto, o resto é a história. E podem sempre pedir ajuda ao vosso namorado, ao vosso amigo, para inspiração. Por que não? Portanto, contos eróticos, não só ler, mas também escrever, é um bom estímulo sexual. Portanto, pessoas, por hoje é tudo. Digam-me o que é que vocês acham. Gostam de contos eróticos? Não estão viradas para isso? Meninas, contem-me. Vocês têm outra maneira de se estimularem sem ser por pornografia ou contos e livros eróticos? Se tiverem, contem-me. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e deixem-me no meu canal. Beijos e até para a semana.